Olá, olá amigos. Caminhará essa semana a segunda denúncia da PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra Michel Temer, o presidente, na Câmara dos Deputados. O ambiente entre os parlamentares segue ilustrando conflitos intensos dentro da base do governo. O mais recente tem, novamente, o desalinho do PSDB como ponto central. O partido afirma que havia acordado que nenhum dos seus seria escolhido como relator do processo na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Mas foi. O experiente mineiro Bonifácio de Andrada foi o selecionado e revoltou a liderança do partido na Câmara. Defenestrado da comissão pelo próprio partido, cujas vagas, nesse caso, sempre importante lembrar, pertencem à legenda, Andrada foi mantido no posto por conta de um acordo com outros partidos, passando pelo PSC. A crise entre parte do PSDB e o governo, então, se acentuou. O mesmo ocorre entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Michel Temer, presidente da República, que partidariamente se estranham no debate entre DEM e PMDB. Ninguém fala que Michel Temer perderá a votação, mas o clima anda bem azedo pelos lados de Brasília. A conferir. Avança, democracia. Avança. Avança. Avança.